525.600 minutos, 525.000 momentos de paz 525.600 minutos, como se mede um ano a mais Em sonhos, sorrisos, em beijos ou em surpresas Em quilos, cafés, em pranto ou dor 525.600 minutos, como se mede um ano a mais Em amor Em amor Em amor Em amor Tempo de amor Em amor Em amor Em amor Em amor Em amor